Porque agora é hora de melhorarmos a nossa qualidade de vida com dicas da acupuntura que você mesmo pode praticar aí na sua casa. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. O que você preparou pra gente hoje? Hoje eu vim falar um pouquinho de uma técnica que a gente chama em acupuntura de microsistema. É uma técnica onde, ao invés de usar pontos no corpo, os chineses perceberam que algumas áreas conseguem representar o corpo todo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da orelha, que é um dos microsistemas mais conhecidos. Primeiro, o que é interessante é que a técnica da acupuntura auricular, ela surgiu na França, com esse modelo que hoje em dia é padronizado no mundo todo. Olha só! Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui usando essa orelha de borracha e depois eu vou mostrar uma técnica de massagem na minha mesa. Então, o interessante dessa técnica é tentar visualizar um bebê de ponta cabeça. Mostra lá, Marcio. Deixa eu ver se a gente acha um bebê de ponta cabeça. Mostra aí, Reginaldo. Então, a gente teria aqui a região da cabeça, que é essa região mais molinha que a gente tem na orelha. E aí vai seguindo todo o bebê de ponta cabeça. Então, aqui seria toda a região da coluna do bebê. Olha que maluco isso! Aqui seria a parte da perna, aqui o membro superior, então desde o ombro, cotovelo, até a mão. E aqui os órgãos. Então, aqui como ele é de ponta cabeça, aqui é a parte de cima, onde tem pulmão, coração. A barriga do neném, onde é que tá? Aqui nessa região. Então, a gente tem bem o estômago nessa região e os intestinos seguindo pra cá. Então, os chineses perceberam que esses pontos na orelha poderiam estimular áreas do corpo todo. Então, com técnicas de massagem, de acupuntura, você consegue melhorar a saúde. Então, o que eu vou ensinar, algumas dicas de técnicas de massagem, que a pessoa pode fazer nela mesmo e até em outras pessoas pra ajudar um pouco. Agora, quando uma pessoa procura um profissional desta área, o que é colocado na orelha? Agulha mesmo? Tem pequenas agulhas, diferentes das agulhas que se usa no corpo, mas hoje em dia, por diminuição de risco, pra melhorar a prevenção e até perceberam que não perde resultado, o resultado até aumenta, a gente usa semente. Então, não tem nem a perfuração. Então, até aquela pessoa que tem medo de agulha, ela pode vir fazer que tenha sementinha. São esferas bem pequenas, são colocadas no ponto e tem o efeito terapêutico. Ah, tá certo. E hoje você vai ensinar uma massagem pra beneficiar que tipo de pessoa? Vai trabalhar com a parte da cabeça. Então, ajuda, pode ajudar a pessoa que tá com dificuldade de concentração, tendência a dor de cabeça e estresse. E dá uma estimulada em toda a região da coluna, que acaba sendo a nossa sustentação. A pessoa, às vezes, sobrecarrega a coluna e acaba tendo dores pelo corpo. Então, como eu falei, essa região mais molinha da orelha, que corresponde à cabeça. Então, a gente vai fazer uma massagem nessa região aqui. Mostra lá, Marcia, onde que faz a massagem na orelha dele. Toda essa região aqui mais molinha, tá vendo? Solta. Onde a gente coloca o brinco. Isso. Tem algumas pessoas que tem mais aderido, ou menos, mas é essa região. Então, toda essa região é a cabeça. A gente faz uma pinça e faz uma massagem em pressão nessa região. Dá uma puxadinha. Isso. Aperta e puxa um pouquinho. Aperta e puxa um pouquinho. A pessoa tá com receio. Não vai crescer a orelha, não, né? Não, não cresce, não. Então, ela faz uma pinça simples. Só pressiona e aí faz toda a região. E a região da coluna é essa região mais dura da orelha. É uma cartilagem mais... Isso. É exatamente a cartilagem da orelha. Então, a pessoa pressiona e ela puxa pra cima. Então, ela segura embaixo pra não tracionar a orelha e aí ela desliza nessa região. E aí tá estimulando toda a região, desde a região do pescoço... Maravilha! ... até aqui embaixo, na região lombar, nessa região mais inferior do corpo. Quem tem essa tensão aqui nas costas, nos ombros, também pode fazer essa massagem? Pode. Nessa região do ombro, então... Sempre lembrando que é de ponta cabeça. Então, o início aqui seria essa região do ombro. Então, eu vou pegar tanto essa região da cartilagem, que seria a coluna, quanto essa... Aqui tem um vale, né? Tem uma região que seria do membro inferior... Perdão, do membro superior. Então, a gente faz a massagem nessa região, desde a cartilagem até esse vale. Estimulando. Então, eu tô trabalhando o correspondente no corpo a essa região toda aqui. Que incrível isso, Reginaldo. Já que a nossa orelha tem esses pontos aí, será que as mulheres, a goja até os homens que colocam brincos, pírcens, tem que tomar um certo cuidado pra não colocar no ponto errado e, de repente, ficar estimulando uma parte do corpo... É, a gente recomenda pra tomar um certo cuidado. Mas o que acontece é que, na hora que perfura a orelha, a gente não tem a perda do ponto. E passou um tempo, o corpo não entende mais aquilo como um estímulo. O corpo acaba adaptando. É que nem quando a gente coloca, às vezes, a mulher coloca um brinco ou alguém coloca um óculos, passa um tempo e nem percebe que tá mais com óculos. Deixa de ser um estímulo. Então, quando coloca o brinco, tem estímulo forte no início. Depois, o corpo acaba não percebendo mais ele como estímulo. Tá certo. Tá joia? Bom, e esses pontos que tem aqui na orelha, são os mesmos que tem nos nossos pés também ou não tem nada a ver? É um outro microsistema. Eu posso trazer no outro programa um modelo desse do pé pra poder ilustrar melhor. Incrível isso, né? Então, nada de usar também sapato apertado, que pode atrapalhar. Tomar cuidado. Tá certo, Reginaldo. Obrigada, querida. Até o próximo encontro, viu?